Sim, na última quarta-feira, dia 18, agora de julho, fomos acionados para atender, fazer atendimento a um acidente de trânsito. A equipe se deslocou para o local e chegando no local nos deparamos com uma colisão moto-camioneta onde haviam dois adolescentes ao solo. Ao chegar para fazer o primeiro atendimento, infelizmente, constatamos que um adolescente já estava em óbito, fomos fazer o atendimento no outro adolescente que estava gravíssimo, fizemos o primeiro atendimento, a médica que estava na unidade de saúde ficou sabendo da gravidade do acidente, veio de encontro com a nossa unidade, então ela também ajudou o atendimento dentro da nossa viatura, foi feito todo o atendimento pré-hospitalar e conduzimos o paciente à unidade de saúde do Garimpo Bom Futuro. Lá foi monitorado e devido à gravidade do acidente, a doutora optou por pedir um reforço daqui da unidade de suporte avançado aqui do município de Oriquemes, aqui da base central, devido à gravidade do acidente. E nisso, imediatamente, a unidade de suporte avançado aqui do SAMU foi de encontro com a gente e nós nos encontramos ali nas proximidades da balsa e aí o paciente foi transferido da básica para a unidade de suporte avançado, foi transferido de uma ambulância para outra e o médico continuou o atendimento. Durante esse atendimento, infelizmente, o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi realizado todo o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, conforme o protocolo PHTLS, mas, infelizmente, o paciente não resistiu e ele veio a óbito ainda dentro da unidade de suporte avançado. O óbito foi então levado para o paraíso, né? Sim, aí constatado o óbito, o doutor optou por levar ele para o alto paraíso, os familiares lá estavam aguardando, os familiares eram de lá, foi levado para lá para serem tomadas providências em relação à funerária, etc. Então, o acidente lá é colisão com carro e moto, né? Foi, foi uma moto com a caminhoneta, os dois adolescentes estavam sem capacete, devido a informações que a gente recebeu, eles estavam em alta velocidade e eram adolescentes. Zé, era o futuro, agora é período de festa, qual a orientação que o SAMU deixa para o pessoal? A nossa orientação é redobrar a atenção em relação aos motociclistas, principalmente, que é o maior número de acidentes que nós atendemos, uso do capacete, evitar alta velocidade. Nós estamos em um período de festa, período este que a cidade fica muito movimentada, vem muita gente de fora, então o trânsito fica mais agitado, então vamos redobrar a atenção, tanto de carro quanto de moto, para evitar esses acidentes fatais, porque é muito triste para a gente, num período de festa, num período de alegria, num período onde a cidade está comemorando, está todo mundo festando e aí, de repente, nós profissionais da saúde termos que fazer esse tipo de atendimento com óbito, né? Num período de festividade, que era um período de alegria, de diversão, e de repente a gente tem que fazer um atendimento onde, às vezes, resulta em óbito, em sequelas, em fraturas, então, por favor, gente, vamos usar o capacete, reduzir a velocidade, prestar atenção, porque o trânsito, o pessoal já está acompanhando desde domingo, o trânsito na cidade de Ariquemes está bem agitado. E no Garimpo não é diferente, né? No Garimpo Bom Futuro não é diferente, lá também a gente percebeu, a gente fez plantão lá e está bem agitado. Lá no Garimpo Bom Futuro estava eu, a enfermeira Gisele e o condutor Ailton. A unidade de suporte avançada, que foi daqui para lá, de encontro, para prestar um reforço para a gente, foi o doutor Di Marco, o condutor Marcelo e a enfermeira Cielin. E lá, na unidade do Garimpo Bom Futuro, unidade de saúde, quem também prestou atendimento foi a doutora Vera Regina e o técnico de enfermagem Ademir. Ademir.